Você leu o título, achou que eu ia estar fumando um baseadinho aqui, no mínimo, né? No começo do vídeo. Mas não, hoje eu vim aqui pra falar de Amsterdã pra vocês. Já faz um tempo que eu tô pra subir esse vídeo aqui no canal. Gravando? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô sempre começando o vídeo falando a mesma coisa, mas é assim, né? A gente resolve começar o vídeo e começa dessa forma. Hoje eu trouxe pra vocês o vídeo de Amsterdã, um vídeo que a galera tá esperando já tem muito tempo. Na verdade, quando a gente foi, mandaram muitas perguntas pra nós de como foi a viagem, como que era o tema das drogas e tudo isso. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco resumido aqui pra vocês, até porque eu já pus um clipe da viagem de Amsterdã só com imagens. E vocês podem acompanhar, vou deixar o card aqui em cima, justamente pra vocês verem esse vídeo e verem todas as imagens em um compilado aí. Fomos pra Amsterdã, compramos uma passagem muito barata aqui, tivemos a oportunidade de estar com dois amigos nossos, que a gente já conhece há mais de 10 anos. E a viagem foi muito louca, porque ia começar que a gente pagou barato na passagem. Então saímos daqui gastando quanto cada um? Acho que 40, 40 e pouquinhos. 40 e poucos euros e de volta pra Amsterdã, então é assim, não gastamos nem 100 euros pra ir e voltar de Amsterdã, ficamos 5 dias lá, né? É. Então é assim, essa é uma das vantagens de estar aqui na Europa e poder comprar esses voos baratos. Chegamos em Amsterdã, Amsterdã é uma cidade que ela te recepciona já visualmente, assim. Quando a gente saiu da estação central lá de Amsterdã, de trem, a gente já começa a dar conta da arquitetura e do movimento da cidade. Com relação ao transporte, por exemplo, quando você sai na rua, você já é quase atropelado por uma bicicleta, velho. É assim, é surreal porque... Porque no mínimo você tá na ciclofaixa. Pô, você não sabe aonde é ciclofaixa, onde não é, mas isso é muito louco porque nos 5 dias que a gente esteve lá, a gente viu convivendo em harmonia. Carro, tranvia, pedestre e bicicleta. Bicicleta, muita bicicleta. É assim, quando você não tá vendo uma bicicleta passando por você, você tá vendo ela presa num poste. Sempre tem uma bicicleta ao seu redor. Então é uma cidade assim, que se move em cima da bicicleta e parece desordenada, mas existe uma ordem sim ali dentro daquela cidade. E isso daí é chocante já logo quando você sai na estação. A parte disso, uma coisa que você consegue ver muito e que tá sempre no seu decorrer do dia a dia, são os canais de Amsterdã, uma cidade que ela tá cheia de canais. Então aonde você anda, você acaba cruzando uma ponte em cima de um canal ou você anda sempre paralelo a eles. Isso é muito louco, né? Muito chamoso, né? É assim, os edifícios muito antigos, de tijolinho, umas janelas super rústicas assim. E é muito diferente, é impactante. Parece que o tempo inteiro a gente tá numa cena de filme, né? E a parte dessas residências bonitinhas, dos canais e tudo, existem os barcos que são residências também. Então a gente teve a oportunidade de olhar ali em volta da cidade e existem muitos barcos com pessoas vivendo dentro dos canais. E eu acho isso muito louco, eles devem cotizar que nem uma casa, mais ou menos, né? É, anual, né? Anual e tal, e pra ter a casa ali. É muito louco, o estilo de vida dos caras é muito louco, a umidade é 100% umidade lá, você sente. Até porque a gente pegou muita chuva no período que a gente esteve lá, mas a gente conseguiu aproveitar a viagem legal. O que a gente recomenda pra vocês fazerem quando vocês vão a uma viagem assim, programar os locais que vocês querem visitar, os lugares mais conhecidos da cidade. Então os pontos turísticos. A gente teve a oportunidade de ir no Voldemort Park, que é o parque principal. Mesma coisa que o São Paulo e no Ibirapuera, pois esse parque aí é o parque central de Amsterdã e vale muito a pena visitar. Não achei mil maravilhas, porque a gente tá acostumado aqui em Madrid, não sei, a gente já conhece o parque legal. Acho que lá a gente deixou de visitar os melhores pontos do parque, mas a próxima vez que a gente visitar, com certeza, vamos ir com um pouquinho mais de tempo pra visitar o parque inteiro. A parte disso, museus, por exemplo, tem o Museu do Van Gogh, tem o Museu Nemo, tem o Museu da Anne Frank. Todos esses lugares, quando vocês forem visitar, tentem comprar a entrada antecipadamente. Antecipadamente que eu falo é com dois, três meses, né? A antecipação. Aí, fica aqui pelo menos uns dois meses. Sim, porque a fila é gigantesca e eu acho que não vale a pena você perder um tempo de viagem parado numa fila. Mesma coisa quando você vai a Paris, compra antecipadamente também. E logo eu preciso preparar um vídeo de Paris também, porque eu fui a Paris e me esqueci. Mas, comprem antecipadamente justamente pra vocês poderem aproveitar a viagem e terem tempo hábil pra conhecer mais coisas enquanto vocês estão viajando. Fomos ao letreiro de Amsterdã, que hoje já não existe mais lá. É um letreiro que é um ícone da Holanda e tiraram ele. Não sei porquê, não sei os motivos, mas a gente não chegou cedo e as imagens que vocês estão vendo é reflexo disso. De acordar tarde e ir pro rolê, querer pegar ponto turístico. Isso não existe. As próximas viagens com certeza vamos planejar um pouquinho melhor. Como tava frio, já tinha inclusive as pistas de repatinação no gelo lá. Mas como a gente não é muito do frio, a gente resolveu ir tomar um chazinho num lugar que a gente também recomenda muito. Chama o... Winkle. Winkle. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é pra vocês quando forem lá provar esse chá. Que é hortelã, água quente e eles dão que nem um mel pra gente jogar dentro e ir mexendo e fica uma delícia. A Apple Pie, que é a verdadeira Apple Pie, antes de ir pros Estados Unidos, foi essa Apple Pie que é a primeira. Tem nesse local também e é muito bom. Quando vocês forem pra lá, bom, vai no frio e come esse negócio. Porque a nossa experiência foi no frio, não sei se no calor ia ser tão boa. A parte de comer isso, a gente também visitou uma feira de rua, né? A feira de rua chamada... Albert Cuipe. Albert Cuipe. É uma feira que é como se fosse nossa quermesse, mas vende de tudo, assim. Então a gente teve a oportunidade de comer com poucas moedas no bolso. Tinha uma barraca só especializada em frango lá com uma salsa, um molho muito bom e é esse que vocês estão vendo. E a gente também recomenda muito vocês frequentarem esses lugares que os locais frequentam. Nem tanto os turistas, mas os locais frequentam muito pra você comer e poder consumir gastando pouco. Nessa mesma feira a gente teve a oportunidade de comer o Stroopwafel, que é aquela bolacha, aquele biscoito, aquela galeta, aquela cookie, como vocês quiserem chamar, recheada de caramelo. E a mulher ela faz na hora lá. Então ela tem que nem uma prensa de hot dog, assim, que ela põe uma bolinha de massa, prensa e já assa. E fica uma folha, uma lâmina. E ela consegue cortar isso no meio e põe o caramelo derretido dentro, que é de... Oh! De vinho. É divino, velho. É muito boa. E a parte disso, pela cidade inteira, como a gente foi no frio, não sei se é porque a gente foi no frio também, tem um monte de barraquinhas que vendem, tipo, doces, vendem salgados, vendem um monte de coisas, que eu acho que vale a pena também vocês levarem sempre uma moedinha com vocês pra poder gastar nesses lugares, ao invés de ficar gastando em restaurante também. Dica de restaurante. Fomos em um restaurante que era costela de porco livre. Você pagava uma taxa de 11 euros. 12, né? Incluía costela ilimitada com batata e salada e uma cerveja de litro, né? Era litro, meio litro? Sei lá. Sei lá, uma cerveja gigante. E assim, você come a costela e a hora que você tá acabando a mulher já vem trazendo outro. Se você não falar pra ela parar, ela não para nunca. E o mais legal é que tava do lado num coffee shop, eu sabia? Acho que foi proposital. Eu acho que foi proposital que eles abrissem esse restaurante do lado num coffee shop. Pra explicar um pouco mais do coffee shop pra quem não conhece, da mesma forma que existem os bares pelo mundo inteiro, com pessoa consumindo álcool e fazendo merda depois que sair de lá, existem os bares, coffee shop, na Holanda, espalhados pela cidade inteira, mas existe o bairro vermelho, que é conhecido como Headlight, que tem esses coffee shops que são bares especializados em marihuana. Então você chega nesse bar, você não vai conseguir tomar uma cerveja, você não vai conseguir tomar um whisky. O que você consegue nesse bar é comprar a erva solta, você consegue comprar um cigarro pronto, você consegue comer um muffin recheado de maconha, você consegue comer um brownie. Pra galera que tá na larica poder consumir aquilo ali também. Então é assim, é muito louco esses lugares, eu recomendo muito que as pessoas visitem porque quebra totalmente o tabu. Não vê nenhuma treta, você vê a galera super de boa, rolando uma música ambiente, muitos dos coffee shops elitizadíssimos assim, né? Teve coffee shops que a gente foi que a galera tava mal bem vestida, fumando o negocinho deles, e mano, sem incomodar ninguém, super de boa e muito engraçado isso, né? Com a porta aberta pra rua, assim, sem ninguém se esconder de nada, sem nada. Então eu recomendo muito vocês conhecerem esses lugares na Holanda também. A parte disso daí, quando você sai dos coffee shops e você tá andando por esse bairro, existem a prostituição lá também, é liberada e controlada. Então você anda pela rua, as vitrines que antigamente poderiam ser de costureira, ou do que seja, sei lá, tipo vitrine de sabonete, de qualquer coisa. Hoje ficam umas meninas na vitrine com lingerie e tal, justamente pra poder realizar o trabalho delas ali. Importante dizer que o governo tá por detrás de tudo isso, tanto do tema da droga quanto do tema da prostituição. Então ambos cotizam, ambos pagam seus impostos, têm seus direitos, têm direito a férias e tudo isso. E ali nesse bairro é muito engraçado porque pra gente que não tá acostumado com isso, quando vê por primeira vez, a gente fica um pouco impressionado, mas logo depois a gente já, meu, já anda de boa. Então é assim, é um bairro, um país na verdade, que te coloca num nível de educação, assim, muito superior e muito aceitável. Não é? Não. Muito louco. Eu acho que Amsterdã vale muito a pena visitar, vale muito a pena se programar e passar mais dias lá. E a nossa experiência foi mais ou menos essa, tem muitas outras coisas que a gente poderia contar aqui, mas o vídeo ficaria muito intenso, muito extenso na verdade e acabaria cansando um pouco vocês. Mas a nossa experiência foi mais ou menos essa, recomendo muito que vocês façam essa viagem. Qualquer dica que vocês quiserem, deixa aqui escrito embaixo e sigam o Instagram de pessoas e blog de pessoas que vivem lá também, justamente pra auxiliar vocês no momento que vocês pousam até o momento que vocês vão embora. Beleza? Próximo vídeo é de Lisboa falando de viagem e espero que vocês tenham gostado. Compartilha, se inscreva e dá um like aqui no canal porque tem que fortalecer a amizade, né, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Abraço! Que tal, Fernando?